Eu confiava muito em você, mano. Desculpa, amigo, não é você. Não é você, só... Multa, 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 multa. Sou eu, sou eu que quero te... Matar todo mundo nessa porra aqui, velho. Acho que vou matar o médico primeiro. Vou pegar a esquerda aqui e matar o médico. Tá desmutado, Tch aqui. Só pra zoar. Só pra zoar. Só pra zoar. Só pra ver se ele ainda acredita. Eu fecho a porta aqui, deixar em choque os dois. Gente, Epic Fail. A pessoa que eu mandei raid acabou de fechar a live. Nossa, que azar, TG. Azar, que azar, mano. Onde aí? Caraca, que azar, mano. É triste. É isso. Vamos até aqui. É. Eu achei um presunto no reator enquanto eu estava indo fazer... Eu localizei o presunto no reator quando eu estava preparado para fazer o meu reator. Cara, que rápido, mano. Eu acho que não é o Gumball, mano, porque ele tava lá no troço de bota de gasolina, que eu esqueci o nome. Gente, posso falar? Posso falar? Fala, fala, fala. Não, eu tô te ouvindo, Ched. É o Ched que tá falando. É o Kawan. Fala, Kawan. Fala. Fala, Kawan. Fala, Kawan. O Stu, ele é inocente porque, tipo, já tinha passado 10 segundos que começou o jogo. Eu fui lá pra elétrica, ele foi lá também, e simplesmente foi lá e depois vazou. Ele não fez nada comigo. Mas pode ser vocês dois. Pera aí, Diacho. Caralho, pistola, mano. Pra que isso, mano? Pra que isso? Não, não, não. Vamos, gente. O cara quase me jantou, velho. Eu, ó, Kawan. O Gumball ficou preso comigo na elétrica e não fez nada também. Gente, não tinha ninguém perto do reator. Eu era o único presente no momento local. E, tipo... Não, realmente parece que eu dei um self-report. Mas eu tenho toda a minha trajetória na cabeça. Eu tava lá perto da navegação. Fui. Calma, deixa eu falar agora. Tão me acusando. Eu vou me defender. Eu tava lá perto da navegação. Trocaram o reator. Eu fui direto, igual um avião, mano. Eu cheguei... Tanto que eu cheguei primeiro. Aí, quando eu cheguei lá, tava o corpo do... O que que morreu? O corpo do Mary. Ali no negócio de botar os números, tá ligado? O Mary ia fazer o reator. E o impostor matou ele antes. Aí, eu cheguei lá e reportei. Porque ele tava bem no lugar onde faz os números. Sabe o que eu acho? Eu acho que o impostor tava dentro da ventilação esperando alguém reportar o corpo. Pra não ver alguém perto lá. Faz sentido. O cara pode ter matado e entrar na vente. Por isso que eu não vi ninguém. Eu só vi o corpo do Mary. Qual a parte do reator dele? Ah, eu esquipei. Eu esquipei. Qual a parte do reator? A parte do número ali é onde você faz aquela pesca, tá ligado? Literalmente, lá em cima. É, em cima. Em cima. Em cima, exatamente. Em cima de uma vente também. Vai pra cima. Caralho. E aí, Celto? Tudo bem, meu querido? Como é que você está, Celtinho? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu toquei o reator, mas não aconteceu absurdamente nada? Ok. Deixa eu fechar as portas aqui pra dar... 7, 8, 9, 10. Não, eu não posso. Nossa, quase que eu matei na frente do mundo. Claro que eu lembro, Celto. Tamo junto, mano. Eu lembro de geral. Não esqueço ninguém, mano. Eu tenho memória ruim, mas eu não esqueço ninguém, mano. Nossa, eu vou muito matar o Snoopy, velho. Ó, ó. Eu vou muito matar o Snoopy, velho. Hum. Eu tinha visto alguém indo pra baixo, mas eu esqueci quem era. Golden. Oi. Dá pra você me explicar assim, como é que você não viu o corpo na tua frente ali? Perto da... Eu tava... Mano, eu tava lá em cima. Como é que eu ia reportar o corpo? Você não tava lá em cima. Hum. Mano, tu tava, tipo... Você tava literalmente andando na minha frente. Pera, onde era que tava o corpo? Onde tava o corpo? O... Porto... O Porto? O Porto? O Porto... Portugal! A... A pizza do Calvã. O Portugal tava lá no... No reator inferior. No reator de Portugal. Tava lá no reator inferior, no lado direito. Tá ligado? Do lado direito? Qual? Não, avisando. Tá ligado, na tomada. O reator inferior. Eu acho que é onde tem a testa lá que você vai virando lá o negócio, o barril. É, no corredorzinho, perto do lado do corredorzinho. Tchau, 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 tchau. Tava muito bem pra ele ter visto. Quem é que tava indo pra baixo? Quando a gente subiu? Não, eu tava lá em cima, no montão inferior, lá em cima. Tá, mano. Aí você desceu, aí você desceu e subiu de novo. Mano, eu... Mas eu sou amarelo, como que eu vou descer? Eu tava lá em cima. Mano, não importa a sua cor, velho. Quem movimenta o boneco é você. Mas eu não desci, mano. Eu sou amarelo. O cara não desceu porque ele é o amarelo. Mano, eu tava falando que eu desci. Falou aí, Nath, tamo junto. Ah, eu não sou impostor também porque eu sou verde, foda-se. Faz sentido, mano. Essa aí tu entregou, Golden. Essa aí tu entregou, pode falar, mano. Mano, não, olha só. Explica, só se eu tiver lagado. Porque eu, literalmente, o Chucky tava andando na minha frente. E ele que achou o corpo. Eu tava, tipo, atrás dele, lá atrás. Olha, eu tenho uma teoria. Eu tava fazendo um negócio da gasolina lá. Aí eu deixei, eu fui botar a gasolina e eu vi o Chucky descendo, eu fui junto com ele. Aí ele achou que eu tô bem, macho. Tipo, o Golden, ele não reportou porque queria que o cooldown abaixasse pra zero pra matar a Marco. Porque ela tava lá no reator, fazendo os numerozinhos. Tinha a gente lá? A Marco. Ai, meu Deus. Cês tão, mano, cês tão me confundindo, véi. Tu sabia que tinha corpo ali? Eu, eu tenho quase certeza que é o Golden. Não, eu não sabia. Eu só tinha certeza que era isso. Tá bom, mano. Eu não tinha certeza que era isso. Mano, vai, vai, vai. Mano, o Double Kill cês perdem, cês sabem, né? Tão me ligado, a gente vai dar um jeito nisso aqui. Não, certeza que é o... Pega fora todo mundo. Resolvido. Eu estou feliz da vida. Olha lá, olha lá. Ó, a Tati agora, clã, andar junto com o Impostora, que é o nosso amiguinho, que é o... O Capê. Capê! Vamos fazer a boa, Capê. Mata um, eu mato outro. É assim nós, né? Capê, mata, mata aqui, Capê, mata aqui, Capê. Eu vou fechar. Como é que fecha? Eu esqueci. Capê, mata aqui! Capê, fecha! Mata! Mata, Capê! Mata um, Capê! Mata ele, Capê! Uh! Porra! Bom, Capê, é isso! Tamo junto, Capê! Vocês tospos. É isso. Mano, foi mal, Capê! Puta, que pariu, velho. Foi mal, mano. Foi sem querer mesmo, velho. Depois que eu digo que o Estúdio é Salafrara, ninguém acredita em mim. Foi mal, mano. Eu não tenho certeza que é um Mery. O cara, eu conxistei, não tenho certeza que é um Mery. É foda. Opa, botão errado. Ué! Ah, tá. Chama no reator! Olá, Trel. Vamos lá, Snoopé! Eu e Tuto e eu, Snoopé. Time de futebol brasileiro. Tá, aqui já tá o check. Eu tive que matar o Rabin. Rabin é bom. Pois é, né? Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Mano, eu não sei... Tava no reator, não tava? Mataram o player! Já era, perdemos. Pega aí, pega aí, pega aí. Eu só vi... Tava no reator? Eu só vi o sangue. Eu vi o sangue voando na parede. Aí eu peguei o corpo. Tipo, tava do outro lado. Tipo assim, eu tava na cafeteria e o corpo tava no H2 lá. Da... 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 Eu só vi o sangue voando pela parede. Mano, eu julgo que tinha algum corpo lá na... Não, lá na cafeteria, não. Lá no... No reator. Que passou um negocinho vermelho aqui. Mano, quem aqui foi pra direita? Tipo, depois... Eu fui pela esquerda. Eu suspeito disso, tu. Não é o Mag? Porque nas duas vezes que deu erro em alguma coisa... Ahn. Nas duas vezes que deu erro em alguma coisa, ele ficou meio parado assim. E aí, quando deu, ele começou a se mexer. É porque eu tava mutando a Marcol. A Marcol tava fazendo barulho no meio que eu parei pra mutar. Beleza. Beleza. É... Eu só quero falar uma coisa. Que o verde escuro fez scan, então. É o verde escuro? É. É, porque... Eu pensei que o Chad ia fazer scan, mas eu sei que... Tipo, eu tentei fazer scan, aí... Ah, mano, eu só acho que ele fez. Porque fez a animação certinha, mano. Se não for ele... Eu tive que esperar, velho. Mery, tem que ser guardado. Mery, tem scan. Ô, Mery, você sabe que tem como forjar isso, né? Tipo, se o cara... Eu sei, mas... Mano, a animação tava tão bem movimentada que eu acredito, né? Eu acredito na palavra dele. Eu sei que eu não sou... Eu sei que eu quero matar ele. Mas eu acredito na palavra dele. Vamos matar no Mery? Eu vou matar, amor. Foda-se. Votei no Mery. Não quero nem saber, velho. Não! Vamos esquivar. O Gumball deu a cala. Eu sigo a cala do Gumball, velho. Ah, não, Gumball. Ah, não, Gumball. Paratória. Segui a cala do Gumball. Caraca, eu me esquivei. Não, velho. E vamos de cala de Gumball. O Gumball tá bom apelido. O Gumball tá bom apelido. Os caras vão jogar... Os caras vão jogar um cara que tem scan e meteoro pra fazer. Eu tenho filhos. Ah, meteoro eu foda. Cara, não importa. Não importa se você tem filhos. Não importa. Nós vou focar os dois, mano. Tá, eu vou mexer. Ah, não é focar os dois. Eu não entendi essa aí de vou focar os dois, mas tudo bem, né? Ih. O Ismael jogou muito bem, cara. Matando... Cara, eu acho que eu vou voltar e vou fazer uma coisa. Não posso matar ninguém agora. Tá todo mundo junto aqui na Mad Bay. Eu vou andar com os caras, pros caras me inocentar. Ah, quase que eu entrei no duto. Come aí? Os caras tão juntos, véi. Não posso... Não posso te fazer nada. O Kevin não fez o bagulho, véi. Eu podia incriminar ele por isso. Vai, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Beleza. Uhum. O Kevin, você quer... É o Snoopy, é o Snoopy. Ele matou ele, Kevin. Sim, eu quero me explicar. Eu tava... Calma, calma. Um de cada vez. Um de cada vez. Snoopy. Kevin, Kevin, por que que é o Snoopy? Kevin, por que que é o Snoopy? Porque quando eu tava subindo, ele veio junto com o Chuck. Aí ele matou o Chuck. Aí ele foi... Ele foi... Ele foi pra ventar. Ele me viu chegando. E aí ele voltou pra reportar o corpo. Coincidência, por que quando eu estava descendo, eu vi o Chuck e o Chuck lá. Você matou e foi ventar. Aí eu reportei. Isso. Hum... Mano, suspeito. Suspeito de quem, Golden? Não, o cara matou o Chuck que tava junto comigo dentro do mundo, velho. Tô querido. Você afirma isso, Chuck? É muito 50-50, velho. Não, não. O Chuck não pode falar. O Chuck tá morto. O Chuck tá morto. Como é que ele vai falar se ele morreu, cara? Tá, calma aí. Calma aí, calma. Eu fiquei preso junto com o Marrom. Mary, aonde... Calma aí, não. Snoopy. Não, é na segurança. Não, de boa, de boa. Snoopy, aonde tava o corpo que tu achou? Tava lá na DM. Na DM? Calma aí, a DM? Sim. Mas a gente saiu de lá e não tinha nenhum corpo lá quando... Quando ele chegou, o Kevin tava lá e o corpo tava morto. Sim, sim, sim. Mas o Kevin não foi pra cima da cafeteria seguindo o Stu, o Mary? Uma barata. Que isso, Kevin? Ô! Eu acho que o Kevin vai morrer de qualquer jeito pra barata, velho. Então, não sei, mano. Mano, a gente não pode tirar errado. Eu acho que é arriscado, mas a gente podia dar skip e focar nas missão, velho. É arriscado, mas tipo, se eu tirar errado é pior, tá ligado? Mas já o segundo encostou. Quem vocês acham que é o segundo encostou? Não tem nenhuma suspeita, velho. Pode ser a Marcol, pode ser tu, pode ser eu, pode ser o Mary. Não, eu não sou, mano. Com certeza não sou. Ah, você não é porque você diz que você não é. É isso. Não sou eu, porque eu sou o olho que... Esquipa, esquipa e foca nas missões, velho. Eu admito, eu não vi ele. Eu não vi ele matando porque eu tava coçando o olho. Isso faz sentido, faz sentido. Vou caçar o Stu no fundo da minha alma com fuzil. Porra. Aí você me ameaçou, filho, velho. Deixa eu chamar o reator aqui. Haja como um inocente. Puxa, eu podia ter feito uma jogada muito boa. Mas não deu, não rolou. Mas o pessoal tava nas câmeras, não ia dar certo. Ainda bem que eu não fui. E aí eu ia acusar ele. Aí o pessoal tava suspeitando dele. Já ia entregar o jogo. Meu Deus. Yes! Ale! Snoopy! É nóis, Snoopy! É nóis, Snoopy!